Música O presidente e o relator da SEI, que investiga a Secretaria Municipal de Assistência Social, se reuniram para definir algumas ações da comissão. Pediram a movimentação financeira da SEMAS dos últimos cinco anos, informações das pessoas da Secretaria que faziam a seleção do programa. Solicitaram também a verificação do critério das pessoas que recebem o Bolsa Família. O trabalho da SEI é um trabalho investigativo, nós não vamos trabalhar no levantamento e tratamento de dados, tudo isso visando a oferir ao final dos nossos trabalhos. Se tem desvio de recursos públicos para qual ele foi destinado, que é a Assistência Social no município de Goiânia, má aplicação do recurso público e ver se a gente chega ao indício forte de autoria, daqueles que porventura não teve a sua conduta como deve ser, a conduta proba. Então nós vamos levantar tudo isso com a finalidade de chegar ao final desses trabalhos, saber fazer um diagnóstico e um prognóstico, para que tenhamos no município de Goiânia uma Assistência Social um pouco melhor. Primeiramente nós vamos diante do fato determinado da SEI, que lamentavelmente foi algumas distorções em relação a essa questão do dinheiro que vinha para o processo de Assistência Social dentro da Secretaria. Mas mesmo assim nós vamos migrar para outras ações da SEMAS, em relação à questão da Assistência aos Conselhos Tutelares, a questão dos órgãos que ela tem distribuído, até mesmo em relação à manutenção e conservação dos cemitérios. Ou seja, nós vamos utilizar esse mecanismo que aconteceu em relação a essa questão financeira, para nós podermos também questionar as obrigações sociais das SEMAS e da Prefeitura de Goiânia com a municipalidade.